Olá, alunos do segundo ano do Ensino Médio, tudo bem com vocês? Sou o professor Jeff, sou professor da disciplina de Sociologia. E hoje vamos ter mais uma aula dando continuidade aos conteúdos programados para a série de vocês, a turma de vocês. Então vamos lá para mais uma aula. Só lembrando que nós estamos usando o material didático, que é o sistema de ensino FTD. O conteúdo de hoje está no módulo 3, na portila do módulo 3, capítulo 8, página 17. Módulo 3, capítulo 8, página 17. Hoje vamos falar sobre a polêmica das ações afirmativas. Vamos entender o que é essas ações afirmativas. Antes de começar a falar sobre o conteúdo, eu não poderia deixar de ressaltar a hashtag mais comentada dessa semana, que foi Vidas Negras Importam. Professor, o que tem a ver com o conteúdo de hoje? Nós vamos já entender o que seriam essas ações afirmativas, que aí nós vamos entender o que tem a ver com essa hashtag mais comentada desta semana. A ação afirmativa é um mecanismo permanente ou temporário, utilizado pelo Estado para corrigir distorções e desigualdades originadas por causas raciais e socioeconômicas. Então, eu pensar em uma sociedade igualitária para todos é, digamos, o ápice, é a utopia do mundo de hoje. E as ações afirmativas estão prontas para isso, no sentido de que elas são para equiparar todos os indivíduos da sociedade. Aí, professor, o que tem a ver lá com a hashtag Vidas Negras Importam? Todo mundo postando a hashtag Vidas Negras Importam, mas no sentido de que, em que sentido essas vidas negras importam? No sentido de que elas realmente estejam presentes na vida da sociedade, não é verdade? E pensar assim é pensar nessas ações afirmativas desses negros que realmente importam para todos. Não somente pensar numa sociedade que, para uns, é um pensamento e para outros é outro pensamento distorcido. Não. As ações afirmativas estão aí, principalmente pautadas por políticas públicas, que nós vamos entender. Uma política pública surgiu com o maior vigor nos Estados Unidos no contexto da luta pelos direitos civis e negros. Então, pensar numa ação afirmativa é pensar numa política pública, especificamente aqui, no caso, quando surgiu, foi para os negros. E que exemplos a gente pode ter de ações afirmativas? Lá, as chamadas cotas raciais nas universidades foram implementadas sobre forte polêmica e confirmada pela Suprema Corte em 2016. Então, eu entender que precisa-se de uma cota para que os negros possam adentrar no ensino superior é uma ação afirmativa, uma ação afirmativa realmente positiva. No Brasil, após décadas de discussão, a política de cotas começou a ser implantada em 2000 na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, RJ, e em seguida pela Universidade do Brasil UNB, em 2004, que, além de afrodescendentes, incluiu uma reserva de vagas para indiginais. Então, eu pensar, assim, numa política pública aliada a uma ação afirmativa, é justamente isso. As cotas raciais é, digamos, o ápice da ação afirmativa para, no caso, os negros. Em Brasília, pensaram também nos indígenas, né? Então, no ato de se pensar um outro, é o ato de se pensar em uma ação afirmativa. E aqui, eu acho que o Brasil foi show de bola, né? Porque, olha, em 2000, já se pensava nessa ação afirmativa das cotas raciais para o ingresso nas universidades, no ensino superior. Nos Estados Unidos, foi agora, em 2016, há quatro anos atrás, para vocês verem as distorções que se tem também. E a hashtag mais comentada essa semana foi o quê? Derivada lá nos Estados Unidos. Então, para a gente entender um pouco, exemplificando essa ação afirmativa através das cotas raciais, balanço dos 15 anos das cotas raciais na UNB. De 2004 a 2018, 7.648 negros ingressaram no curso de graduação pela UNB pelo sistema de cotas. 7.648, isso de 2004 a 2018. Dos ingressos pelas cotas raciais, 3.422 concluíram a graduação no período. Então, olha a diferença, entraram 7.648, e apenas 3.422 concluíram, gente. É aí que se fala, né? A cota é preciso? É preciso a cota, sim. Mas no sentido de quê? É no sentido de que realmente se tenha essa necessidade de que seja igualitária para todos. não no sentido de que ah, fulano entrou através de cota. Não, não é assim que funciona. A cota está ali, essa ação afirmativa das cotas estão ali nas universidades para que realmente haja essa equidade, de que todos possam realmente exercer o seu direito de ter educação, gente. Então, é muito chato se falar assim, ah, eu preciso de uma cota para que uma pessoa lá da minoria, no caso negro, possa adentrar na universidade. E se pensar assim mais além ainda, pensar no outro, no sentido altruísta, né? Se colocar no lugar do outro. Poxa, é muito chato eu ter que concorrer uma vaga pela cor da minha pele. Não, gente. Todos devem ter direitos iguais e é o que não acontece. Apesar das suas afirmativas serem políticas públicas, a gente sabe que não atinge no todo. Atinge numa minoria da minoria. Detalhe, né? Então, quem são as cotas raciais? Vamos entender essa política pública das cotas raciais. É essa a porcentagem. Negros, pardos e indígenas é essa a porcentagem azul de 25%. Alunos de baixa renda outros 25% e o restante de todos os outros é 50%. Então, essa minoria, como eu falei, a minoria já foi dividida em minoria porque apenas 25% dos negros e pardos e indígenas e 25% dos alunos de baixa renda. Os outros 50% é para o restante, né? E que realmente o que é mais fácil esse 50% aqui chegar ao final dessa graduação do que esse 25% que vai chegar a 10, 8% vai chegar no final dessa graduação. É mais ou menos nesse sentido que funcionam as cotas na realidade. universidade diversa. O primeiro programa de cotas brasileiro foi criado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro URJ em 2001 que é a Universidade Diversa. Foi um projeto, uma ação afirmativa. De lá pra cá outras 183 instituições de ensino superior desenvolveram algum tipo de ação afirmativa seja para alunos negros seja para alunos pobres. Então, se pensar no outro é isso. pensar no sentido altruísta é justamente isso. 3.300... Desculpa. 3.300 mil estudantes em todo o país são cotistas. Desses, 110 mil são negros. Os programas de cotas se dividem entre a reserva de vagas ou o atréscimo de bônus sob a nota do vestibulando. Então, essa ação afirmativa é boa das cotas é ótima. Só que aquilo que nós falamos no balanço lá 7.000 entraram na Universidade da UniB mas apenas 3.000 concluíram a sua graduação. Então, o que se precisa mais além da cota? É precisar realmente dar assistência a essa pessoa da cota. Ela já entrou na cota ganhando de baixa renda. Se faz-se um curso digamos, um curso caro direito ou medicina ele precisa do seu material didático e não necessariamente ele precisa só estar estudando lá como entrando numa cota. então é isso que funciona. A política pública tem que ser abrangente em todos os sentidos realmente. Curso de graduação com mais estudantes cotistas Letras 106 estudantes negros 106 são a porcentagem Cursos de comunicação social 76 estudantes negros Direito 103 estudantes negros Arquitetura e urbanismo 75 estudantes negros Ciências contábeis 74 Administração 76 e Farmácia 60 negros Entendem-se que são os cursos com mais estudantes cotistas negros que é Letras Comunicação social Direito Arquitetura e urbanismo Ciências contábeis Administração e Farmácia Entende-se por ações afirmativas o conjunto de medidas especiais voltadas a grupos discriminados e vitimados pela exclusão social ocorridos no passado ou no presente Isso já é fato, né? O objetivo das ações afirmativas é eliminar as desigualdades e segregações de forma que não se mantenham grupos elitizados e grupos marginalizados na sociedade Busca-se uma composição diversificada onde não haja o predomínio de raças, etnias, religiões e gêneros etc Então, para a gente entender as ações afirmativas são justamente isso para igualar Não existe elite e nem existe marginalizado Existe o quê? Um indivíduo pertencente a uma sociedade Muitas ações afirmativas já foram e não são feitas Na verdade muitas ações afirmativas já foram e são feitas no Brasil Podemos citar Aumenta a participação dos grupos discriminados em determinadas áreas de emprego ou no acesso à educação por meio de cotas no caso que a gente falou os negros Concessão de bolsa de estudo Um programa, digamos, é o ProUni Prioridade empréstimo em contratos públicos Distribuição de terras e moradias medidas de proteção diferenciadas para grupos ameaçados Então, tudo isso é o quê? É uma ação afirmativa É uma ação de política pública pensada no outro No sentido de que o outro também é pertencente a uma sociedade que todos os outros também fazem parte não somente essa minoria aqui mas todos os outros fazem parte dessa mesma sociedade As ações afirmativas são preventivas e reparadoras Não deveriam ser deveriam ser apenas reparadoras No sentido de favorecer indivíduos que historicamente são discriminados As políticas antidiscriminatórias são apenas formas de reprimir os discriminadores ou de conscientizar aqueles que possam vir a discriminar O historiador Joel Rufino de Santos e o antropólogo Cambelange Munanga defendem uma política de reparação Já o geógrafo Demetrio Magnoli e o antropólogo Gilberto Velho afirmam que o melhor a fazer seria aperfeiçoar a escola em sua base Então essas ações afirmativas elas derivam de onde? Para quê? Para onde vão? Né? Digamos um globo repórter da vida Não, gente É brincadeiras à parte Mas as ações afirmativas são justamente para isso Melhorar ou reparar ou aperfeiçoar aquilo que já tem Não simplesmente pegar anônimos abrir cotas ali digamos exemplo e colocar os negros na universidade já foi feita já foi feita ação afirmativa sim já foi feita uma parte mas a vida do negro lá do indígena do do baixar renda é outra na casa dele não é o fato de ele estar dentro de uma universidade que ele vai mudar a vida dele de uma hora para outra não, gente tem todo por exemplo as graduações no mínimo são quatro anos e esses quatro anos como vai ser a vida desse estudante? Vai ser uma vida digamos assim ralada realmente a gente conhece a vida do eu particularmente conheço a vida de universitário e sei como é que é não é uma vida fácil se vier todo mundo fala qual a profissão universitária? não faz nada não faz nada você é que pensa então pensar numa analogia de uma ação afirmativa que todos realmente sejam pertencentes a uma sociedade é justamente pensar no outro de uma forma altruísta como eu já falei eu me colocar no lugar do outro e aqui eu particularmente coloquei aqui essa frase porque eu concordo plenamente tá? o geógrafo Demetrio Magnoli e o antropólogo Gilberto Velho é que o melhor a fazer seria aperfeiçoar a escola em sua base não é porque eu sou professor não, gente mas realmente a educação é a base de tudo para que esse negro consiga lá esse indígena consiga esse baixo negro consiga entrar lá no ensino superior através de cota ou simplesmente por mérito próprio é muito difícil nós sabemos a vida que todo mundo tem que a sociedade ela é um desnível só em questão de economia uns tem muitos outros tem poucos e outros tem quase nada outros não tem nada então colocar equiparar a base escolar para que todos realmente tenham acesso e justamente nós sabemos que tem acesso isso segundo a lei de direitos de base de educação que é direito de todo mundo a partir dos 3 anos de idade ter a educação infantil depois de ter o ensino fundamental 1, 2 o ensino médio que é o que vocês estão finalizando já uma parte da educação básica que é o ensino médio que é justamente aí tem que ter essa escola todas as escolas tem a mesma base foi feita a base nacional comum curricular sim foi feita mas nem todo mundo tem acesso a essa base comum curricular então por isso realmente é necessário ter ações afirmativas para que aquela minoria faça parte num conjunto de uma sociedade tá que a maioria é tá de boa e a minoria tem que se agregar a eles e sentir-se de bem não não é simplesmente assim a ação afirmativa ela está presente ali para politizar de uma forma pública o problema que está lá embaixo o que muitas vezes ninguém quer saber daquele problema correto então a política pública junto com as ações afirmativas estão aí para gerar o que gerar é conhecimento de um indivíduo que ele faça parte de uma sociedade e se sinta incluso realmente não simplesmente ele seja obrigado a ser incluído que os outros sejam obrigados aliás que os outros sejam obrigados a incluir ele nessa sociedade que ele vive tudo bem então esse foi o nosso conteúdo de hoje espero que vocês realmente pensem nessas ações afirmativas não somente como uma política pública mas sim como um gesto de altruísmo né a ação afirmativa surge do momento em que o outro se propõe a se sensibilizar com o papel do outro na sociedade então fiquem bem fiquem em casa se cuidem e até a próxima aula tchau 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 tchau